A partida de sábado contra o Minas quebrou a sequência de vitórias do Pato Basquete, um jogo com bastante erros e faltas. Na primeira parcial, o Pato Basquete saiu na frente, perdeu a segunda, venceu o terceiro período, no último e decisivo quarto, não conseguiu reverter o resultado. E quem saiu com a vitória foi o Minas, 77 a 69. A gente vem dessa sequência aí de quatro jogos em oito dias, e custou um pouquinho hoje, né, apesar de a gente ter tido a semana até para se preparar. E infelizmente não pudemos contar com o Novaes hoje, mas assim, os meninos brigaram do começo ao fim, foram valentes como sempre, faltou cair uma bola ou outra, que a gente estava com um aproveitamento melhor nos outros jogos, mas ganhamos em rebotes, em assistências, tivemos menos erros que eles, de perda de bola, mas a gente já sabia do poderio do Minas. A gente foi muito pressionado defensivamente por eles, e isso foi o que tirou a gente da, não vou falar zona de conforto, mas das melhores posições para os arremessos. O jogo contra o Minas foi o último no ginásio do SESI pela temporada regular do NBB. Agora o Pato viaja para dois jogos no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, 10 de abril, será contra o União Corinthians, às 19h30, e na sexta-feira contra o Caxias, às 20h. Depois disso, só playoffs. O Pato Basquete permanece na 12ª colocação, com 15 vitórias e 49 pontos, conquistados em 34 jogos. Hoje, o adversário do Pato Basquete nos playoffs seria o Bauru.